São vagas de trabalho destinadas para toda a região de São José dos Campos por meio do portal Emprega São Paulo. Para este mutirão estarão disponíveis mais de 7 mil oportunidades de emprego. O secretário Guilherme Afife Domingos explica que as vagas deste mutirão poderão ser preenchidas ao longo dos dias sem data limite. É um sistema que com oferta de vaga e a notícia de que o trabalhador pode entrar para fazer o seu currículo vindo aqui ou fazendo diretamente pela internet, na sua casa, na lan house, no acesso a São Paulo. Então com isso o sistema cruza a informação e a gente comunica para ele rapidinho.